Nesta terça, bem-vindos ao Masterchef, é a estreia do segundo grupo de competidores na cozinha. Vocês têm que entregar um prato na louça adequada com o estilo que vocês vão pegar aqui dentro da outra. Tradicional. Casual. Moderna. Moderna. Curtiu? Posso trocar? O melhor estilo, fazer comida boa. Para eles ficarem assim. Já fez isso antes? Não. Com a emoção. Expectativa. Nossa, lindo, lindo, lindo. Realidade. Você acha que está bom o seu prato? Ah, eu acho que é a escolha. Sim ou não? Eu limpo. Na prova de eliminação, uma convidada especial. Nicole Bosch. Sabendo que vocês pintam na cozinha, eu trouxe pintado, né? Nesta terça, 10h30 da noite. Masterchef. Uma década de paixão. Você não é elegante.